Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim mostrar aqui, olha, uma novidade para vocês. Olha aqui, pessoal, que goiaba grande. Aqui é a goiaba-peira. Olha o tamanho dessa goiaba. Está vendo, pessoal? Graúda, saudável. Toda saudavezinha aqui, olha. Que coisa linda. Agora eu vou mostrar o pé, o pézinho de goiaba, pessoal, olha. Tem umas goiabinhas aqui, olha. Tem uma aqui. As goiabinhas aqui, olha. Aqui também, olha. Está vendo? Mas a goiaba é muito saudável. Maravilhosa. Aqui, olha. Maravilha, olha. Então é isso, pessoal. A novidade que eu queria mostrar aqui para vocês, olha. Olha que goiaba. Eu vou tirar uma aqui para vocês verem. Aê! Muito bem. Olha aqui, pessoal, olha. Olha que goiaba. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui são os pássaros. Que belisca aqui, olha. Já ia comer se eu não tirasse. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Quero mandar um beijo no coração de todos vocês. Tchau!